Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria poder estar com você no primeiro dia do mês de março, mais um mês que nós iniciamos, mais um mês que nós queremos pedir a bênção e a proteção de Deus. Desde março é um mês muito especial também, porque é o mês onde nós celebramos o grandioso São José. São José rogai por nós e estamos no mês da quaresma. Então, convido você a viver essa quaresma conosco através deste programa Cuidados para Acalmar a Alma. Se inscreva no canal, transmita, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E a cada dia a gente vai estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus, aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Então, vamos iniciar ouvindo o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantaram juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Jesus hoje tem uma pregação forte para cada um de nós, porque ele vem falar do pedido de um sinal. E é muito interessante, porque quando nós estamos ali pedindo um sinal, está muito claro a dificuldade que nós temos de acreditar naquilo que já temos, naquilo que já foi nos oferecido de sinal. Então, Jesus já havia mostrado muitos sinais. E se nós formos olhar, nós hoje temos mais sinais do que este pessoal aqui, do que esta geração que Jesus está falando. Ah, padre, mas eles estavam ali com Jesus vivo, presente. Mas mesmo diante dos milagres, ali eles não haviam ainda passado pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, a gente tem que dar esse desconto. Mas muitas vezes nós estamos ali com todo o conteúdo da Bíblia Sagrada e ainda queremos pedir um sinal. E reforço ainda, pois não é somente com todo o conteúdo da Bíblia Sagrada, mas com tudo aquilo que Deus já realizou na nossa vida. Com todos os sinais que Deus já realizou na nossa vida. Porque são muitos sinais. Jesus, ele fala do sinal de Jonas. Então, a gente sabe, Jonas foi escolhido por Deus para ir pregar em Nínive, dizendo que Nínive seria destruída. Jonas tenta fugir. E aí, o barco que Jonas estava, Jonas é jogado no mar. E ali no mar, um peixe, a baleia, engole Jonas. E ali ele é jogado na beira da praia. E ali estava o sinal. Olha quanta coisa aconteceu para que eu pudesse vir aqui e dizer para vocês que se vocês não se converterem, Jonas será destruída. O povo acreditou, se vestiu de saco, de cinzas. E a cidade de Nínive não foi destruída. Então, essa é a passagem que nós temos. Eles acreditaram no sinal. Então, é um sinal que não é somente uma prova. Deus está cuidando. Mas é um sinal também de conversão. É interessante que agora que eu estou aqui, que eu acabei olhando para essa imagem. E essa imagem para mim foi um sinal muito grande. Essa imagem que ele me deu foi um pacientinho do hospital infantil. E eu pude acompanhá-lo. E quando ele foi curado e teve alta, ele queria que a mamãe dele comprasse um presente para mim. E a mãe dele comprou essa imagem do São Padre Pio. O Padre Pio é protetor. É um símbolo muito importante na vida do sacerdote. E eu tenho muita fé no Padre Pio. Já havia rezado e pedido muito a sua intercessão. E eu sofri um acidente. Essa imagem foi entregue para mim na semana seguinte do acidente. E eu lembro que eu sofri um acidente na sexta. No domingo, uma mulher de muita oração falou Padre, Padre Pio intercedeu por você. Para que nenhum mal acontecesse na tua vida. E eu falei, eu acredito. Porque eu tenho também muita devoção a Padre Pio. E na terça-feira, terça ou quarta-feira, me ligou, Padre, tem alguém aqui que quer te dar um presente. Como estava aquela situação tão atípica. Eu quase que falei, olha, pede para deixar aí. Mas eu falei, nossa, mas a pessoa quer me dar um presente. E eu fui lá. Na hora que eu abri essa imagem, eu fiquei emocionado. Que para mim estava claro a proteção do Padre Pio na minha vida. Então, é um sinal que eu pedi? Não. Mas é um sinal que eu consegui enxergar. Que eu consegui ler. Muitos sinais são apresentados na nossa vida que nós não conseguimos ler. E aí foi muito bonito porque naquele dia um jornal de São Paulo estava fazendo uma matéria sobre o nosso hospital. E aí eles queriam um testemunho de cura. E aí eu passei o contato desse menino, dessa família. E saiu uma história belíssima. Da cura, da bênção que foi. As graças que ele recebeu. Então, a palavra de hoje é uma palavra que vem apresentar sinais que Deus está dando. Sim, às vezes a gente não enxerga. Mas também sinais que é para a nossa conversão. Sinais que é para a nossa transformação. Ah, Padre, mas o Senhor precisa converter ainda? Sim. A cada dia. A cada dia. E como a vida, às vezes, nos dá chacoalhões para falar, ó, vamos mais um pouco. Não dorme no ponto. Como dizia o meu professor de física, não durma de butina. Então, nós precisamos, sim. E aí depois no Salmo responsorial vai dizer, ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O tempo da quaresma é um tempo de arrependimento, é um tempo de conversão, é um tempo de transformação. Então, eu quero pedir nessa oração, na certeza de que Deus está aqui junto de nós. Deus está aqui porque Ele nos fala através da sua palavra. que você hoje possa ver os sinais de Deus na sua vida e que, acima de tudo, esses sinais te levem a refletir sobre a necessidade da mudança de vida, da conversão, da melhora, da penitência. ainda não estamos prontos, vamos demorar muito, mas que eu possa a cada dia buscar este estado de graça, que eu possa a cada dia querer ser melhor, querer ser um filho melhor, ser um cristão melhor. e que Deus nos ajude nesse projeto. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?